E aí tá aqui minha cara feia tá comendo até um pão-arinha parece que tem rato de pão nos dentro vai sim mesmo olá para o povo maravilhoso que acesse esse canal e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje aqui um o que foi que aconteceu com a minha mama que não tá chegando a água aqui espero que vocês todos nos damos bem aí né que eu esqueço de iluminar cada um e os anjos ligam a menha e a gente também por aqui e hoje eu cheguei aqui no sítio de um defeito aqui na minha bomba e eu quer dizer eu olhei a caixa que eu fui lavar a mão e tava sem chegar água e eu fui descer lá embaixo e tirei a válvula e começou eu abri a torneira e começou a puxar só o ar e o que foi que aconteceu eu fui olhar a válvula lá vou até mostrar para vocês o que foi que aconteceu e começou a chover muito aí a chuva tava caindo em cima do celular eu tirei e subi para aqui para casinha eu fui comer um pão enquanto ele chegou a esterar um pouquinho eu vou virar a câmera aqui mostrar para vocês que não tá chegando água ó gente eu vou mostrar aqui para vocês não tá chegando água tá serenando até uma chuvinha aqui ó eu tenho aqui a tampa a tampa tá atrapando aqui ó quando eu cheguei eu tô de gostei do que foi que aconteceu chega tem um susto de gostei na bomba parou eu nem perdi um pouquinho olhando na rua quatro vezes rodando e nada tá com água de ontem mas não tá chegando aí eu desci lá tirei a válvula e subi que eu ia gravar lá mas tava chovendo muito eu vou descer para lá mostrar para vocês e qual foi o problema que deu eu nunca tinha visto negócio daquilo ali não que eu vou te gostei será possível estava bem feitinho lá bem fechadinha a válvula né bem fechadinha que eu coloquei até uma a peneira lisinha original que vem dela tudo certinho e não tava chegando eu dei uma fechadinha limpada zinho aqui ó hoje tá semana eu vou vir a limpar isso aqui deixar tudo no grau para plantar um feijão aqui né que você sabe a gente não compra feijão gente se for para nós comprar de tudo a renda da gente é pouca e não dá né também eu tenho aqui um projeto que é para fazer vocês que a gente assiste o canal sabe que eu e Moisés estamos só nós dois que trabalha né aqui a gente não não temos assim ajuda de nada tem que ser nós mesmo é preto mesmo pronto aí o tempo fica pouco né para a gente fazer tudo aí vem as coisas de mais precisão na frente né depois a gente faz as outras que precisam também vai ser esse essa roça de feijão que a gente precisa não tá acabando só tenho eu acho que é cinco e seis garrafas só aí tem que ter mais deus para plantar e vou ter que comprar feijão né enquanto o outro chega você já tá vendo tá rodando aí bastante né chovendo bastante também aí aqui tá mas milênio de uma ramagem quase que eu caio com tudo aqui ó vocês vejam que a bomba tá puxando aí sugando no ar certinho rodando aí direitinho vou mostrar mais daqui esse barulho ela puxando lá aqui ó ó ó ó ó ó e aí tá rodando o sistema todo bacana mesmo aí eu olhei aqui a mangueira vocês podem ver que dentro da da mangueira tá suja não sei se dá para ver tá sujo sujo aí eu vou mostrar aqui o que foi que aconteceu um negócio incrível e não é e a coisa que tem na água né muita gente pensa que não tem mas tem eu tirei a mangueira tem até a jangada de mateus aqui ó mateus tem emprestado um rapazinho ele deixou aqui quando eu cheguei aqui ela tava amarrada aqui para outra hora eu pegar ela e dá uma andada nela aqui também de pasta aí aí já vai servir demais para gente aqui tá chovendo bastante de novo mostrar aqui para vocês antes que antes que chova muito para eu ligar o celular deixa eu virar para cá ó gente tem que que tá apareceu aí ó ó ó pena aqui é uma situação que tá lá válvula entupida descer isso aqui é um tipo um germ Lagarta Zinha ó vocês vejam aqui mais é mas é mais bolão do nada vocês dá para ver lá gatinha aí ó aqui ó olha só se mexendo tá vendo aí elas criam essa camada aqui ó de basculho e bloqueou tudo aqui ó fechou até aqui ó fechou tudo aqui ó aí eu vou colocar de novo ali no catavento tá chovendo bastante vocês vão escutar as rodas achando as minhas costas aí eu vou desligar o celular não vai terminar molhando aí ó se é um micobre da água né é isso aí vou continuar aqui ajeitando e vou depois ligar para vocês nós ver se ela vai chegar né pronto pessoal aqui eu já cheguei aqui em cima trouxe até os buchão o buchão não o buchão não o buchão da jangada que tava lá você vê que o catavento tá funcionando consegui consertar a bomba lá limpei as peças lá que eu mostrei para vocês agora vamos ver quando a água chega que eu liguei ela lá agora aí não não chegou ainda não tá com um pouco mais subir lá agora ela enchei na mangueira ainda mas depois eu vou mostrar para vocês ou quando ela chegar né vocês viram aqui a situação tava ferro e eu tive que desentupir que eu não mostrei eu tive entupir a mangueira todinha bater a mangueira no chão para ela sair a sujeira de dentro também que tava tava colado da mangueira tava só um trechinho entupido assim fininho já o mangueira né o caso deu certo agora olha lá rodei ficou puxando na medida que era para eu até ter mostrado a vocês já conferindo ela puxando mas ficou boa eu emendei para cá já aqui em cima mostra e aí é isso aí daqui a pouco vou mostrar para vocês quando ela chegar o pessoal vou mostrar para vocês agora tá com o tempo que eu tava ali e tem umas coisas e vou mostrar vocês que o catavento tá rodando que eu mostrei no instante tá no grau e vou mostrar que agora chegou depois que eu limpei tudo lá ficou amanhã tudo limpinha a água já chegou numa medida certa boa da beleza graças a deus e ela chegou aqui vou mostrar para vocês a gente eu vou ter que pegar um saco de lenha para levar para casa e aqui ó vocês vejam que ela tá chegando aí ó o vento da vocês podem ver que o vento tá parado a gente faz né o catavento tá rodando um pouquinho ela chega aqui tá pouquinho fraca fraca não tá correndo devagar porque tá rodando um pouco né mas quando aumenta o vento o catavento roda mais ela chega mais e vocês viram no vídeo que a gente fez aí a gente eu vi dizendo que ela não ia dar defeito e no outro dia amanheceu não tinha dado defeito aí no outro dia entupido porque tava chegando no ar até no vídeo tava chegando lá aqui o ar o problema do ar era que ela tá entupindo lá nós não sabia mas agora ela ficou bem na medida mesmo mostrar até o rojão do catavento que ele tá devagar ou ele tá rodando mais um pouquinho mas ele tá devagarzinho ó ó é muita asa né pessoa vê que ele tá rodando muito rápido aí ó e ele tá lento e agora tá chegando boa boa mesmo chá que não você aí ó ó ó e aí aqui na caixa que não era cair dentro aí pronto aí acabava com tudo a gente tá vendo aí tá chegando na medida né ele não falta não é a minha são direto e agora eu vou pegar um saco de lenha eu vou mostrar para vocês lá acho que eu já mostrei em vídeo aí eu não vou nem mostrar a lenha já mostrei em vídeo aí eu vou só terminar o vídeo aqui com vocês falando aqui dos da minha felicidade que eu tô mais do site aqui né tá tudo bonitinho aqui ó mas qualquer tá tudo bonito tudo no grau aí só falta só dar uma limpada também tá uma sujeira demais nesse esse mato aqui é o menino plantou o milho primeiro de que ó o milho dele já tá grande eu demorei sem tempo aí terminou o milho meu vai atrasar mais um pouco mas chega também se Deus quiser aqui tá os pés de quer dizer os viveiros né a gente vai também arreditar um canto na barragem para nós botar eles posso pegar um peixe a gente nunca mais comer um peixe só na semana santa mas de lá para cá estamos parados de comer peixe é isso aí espero que vocês gostem do vídeo um abraço para todos vocês aí de todo todo esse planeta aqui e quando você estiver se sinta abraçado pelo amigo Manoel FN e Moisés espero peça você também passar nos canal parceiro canal do LF Marzinho tem vários projetos ele tá fazendo um projeto bacana vocês que gostam de projeto vamos lá conferir LF Marzinho tem meu filho também que tem o canal Matheus e Clarice aí eles também faz os vídeos e temos Damião sertanejo também que a gente conhece aí a gente vai deixar o link desses canais parceiro e mais canal ainda na descrição aí se vocês quiserem dar uma olhada uma conferida a gente agradece hoje é isso aí obrigado por tudo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E aí